E aí pessoal, beleza? Eu sou o Max e hoje estamos aqui com o nosso Baryonyx, o nosso caçador aí. A gente tá com um pouquinho de fome até o momento aí, né? A gente tá migrando aí, a gente tá indo pro lago que tem aqui na frente, o Geyser. E vamos ver se a gente consegue tá caçando alguma coisa, né? Deixa eu continuar andando aqui tranquilamente. Opa, eu já escutei um Ava Ceratops, isso é um sinal bom pra gente. Deixa eu continuar andando aqui, já vamos escolher o nosso laguinho aqui pra gente tá morando. A gente vai se instalar por aqui. Opa, não sei, parece que eu tinha escutado um espaço pesado por aqui. Será que tem algum Apex por aqui? Opa, olha, tem um Tere, acho que é Tere, né? Lá em cima. Olha só, não sei, mas acho que tá comendo um arbusto ali, ó. Tá parado lá em cima. É, Tere não dá pra gente caçar, né? Felizmente. Esse laguinho aqui, eu não sei, hein? Essa aguinha tá meio quente demais pro nosso bar, não. Vou ficar nesse laguinho. Vou ficar acho que naquele lá, ó. Aquele lá é mais confortável e dá pra gente nadar. Vou ficar nesse daqui. É, esse aqui é uma boa pra gente. Tá sobrevivendo tranquilamente. Vou continuar correndo aqui. Vou até dar um mergulho aqui. Olha só. Maravilha, o que é isso? Opa, o Uta. Meu Deus, o Uta atacou a gente aqui. Ah, volta aqui. Agora você vai apagar a cara, Uta. O bicho deu um ataque na gente ali dentro da água. Opa, opa, opa. Entrou aqui no meio da vegetação. Perdemos de vista. Ainda prendemos aqui na árvore. Deixa eu virar. Ele tá nervoso gritando ali. Deixa eu ver pra onde ele foi. Perdi a visão. Perdi ele de vista. Oh, oh, oh. Mordi. Mordi. Foi rápido ali. Opa. Agora vamos embora atrás dele. Vamos correndo. Ele foi aqui pra baixo. Olha só, ele saiu correndo pra ali. Ah, que Uta rápido. Meu Deus. Trolou a gente ali dentro da água. Deixa eu andar aqui no bot aqui, no modo ataque. Ele tá ali na frente. Bichinho abusado. Olha só. Deixa eu continuar andando aqui devagarzinho. Perdeu, nossa. Perdeu a gente de vista. Oh, 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 opa, opa, opa. Fui tentar. Ah, ele saiu correndo muito rápido. Não sei se a gente consegue pegar ele. Ele tá lá embaixo. Tá ameaçando a gente. Ameaçar de volta. Se a gente conseguir, pelo menos, acertar uma mordida nele, a gente já fica um pouco mais tranquilo. Tá bem distante. Ele tá tomando bastante cuidado com a gente. Sabe que uma mordida é fatal. Opa, 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 opa. Opa, ai. Ele pulou por cima da gente. Eu já esperava ele fazer isso. Sabia. Isso é coisa típica de Utahraptor. Vou ficar esperto aqui. Ele foi ali por meio da vegetação. Vou ficar parado aqui. Deixa eu andar aqui mais um pouquinho. Ele tá tentando usar a vegetação a favor dele. Deixa eu me afastar aqui. Deixa eu continuar andando. Deixa eu virar. Porque ele pode tentar surpreender a gente pelos lados aí. Vou até me afastar um pouco aqui da vegetação. Opa. Deixa eu andar aqui um pouquinho mais pro lado. Se ele contornou aqui, que ele é meio flash. Contorna as coisas numa velocidade. Opa, opa. Deixa eu ver. Deixa eu tomar a visão do campo aqui. É, acho que ele foi embora. Aparentemente. Opa, não. Vou até deitar aqui. Enquanto ele tá lá por cima. Ele tá lá em cima. Tá lá em cima. Ele saiu correndo. Olha o Teire aqui. Olha só. Eu não vou correr até lá porque a gente tá com uma gota de sangramento. Isso vai dar uma danificada na gente. Enquanto ele tá lá em cima, a gente descansa um pouco aqui. Ih, ele tá vindo. Tá vindo de novo. Vou ficar no bote aqui. Vou ficar no nosso modo ataque aqui. Andando aqui devagarzinho. Até ele parou ali pra ficar olhando a gente. Meus Deus. Ele tá vindo correndo. Tá ameaçando a gente. Opa, opa. Opa, opa, opa. Ah. Agora eu vou tentar pegar ele. Agora a gente pega. Vamos ver se a gente consegue alcançar ele. Opa. Bichinho é ligeiro. Opa. Quase, quase. Faltou pouco. Agora a gente ficou um pouquinho mais lento. Acho que a gente é um pouco mais rápido dentro da água. Oh, oh. Não, 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 não. Ah, ele conseguiu escapar. Ai, prendi nessa árvore. Ai. Árvore chata, meu. O que é isso? Essas árvores vivem atrapalhando a gente. Vou tentar mais um pouquinho. Opa. Deixa eu ver se eu consigo alcançar. Mas tá uma tarefa difícil de alcançar esse Uta Raptor. Ele entrou aqui no meio da vegetação. Ah. Velocidade, meu. Uma pena a gente não conseguir pegar ele nessa velocidade. Deixa eu encher meu booster aqui. Se ele der uma brecha ali, a gente consegue botar uma mordida ali, né? Mas tá complicada a luta aqui com o Uta Raptor. Continua andando aqui. Ele foi ali pra frente. Ele tá ali na beirada do lago. Ah, ele entrou pra vegetação de novo. Ele tá correndo. Deixa eu tentar alcançar ele. Pra não ficar muito longe. Vou correndo com tudo. Ah, ele entrou no meio da vegetação. Meu Deus, a nossa estamina tá acabando. Deixa eu virar aqui. Deixa eu continuar andando aqui devagarzinho. Ah, a gente vai conseguir pegar esse Uta. Opa. Deixa eu entrar aqui na floresta. Deixa eu ver pra onde que ele foi. Vamos ver se eu consigo encontrar ele aqui no meio da vegetação. Opa, opa. Deixa eu ver. Perdemos ele de vista de novo, hein? Olha, esse Uta é muito ligeiro. Deixa eu ver. A gente tem que tomar cuidado. Deixa eu ver. Pode tentar dar um ataque surpresa aí na gente. A gente tá... Lascado. Deixa eu correr aqui mais um pouquinho. Vou voltar aqui pro nosso lago. Deixa eu entrar lá no nosso lago. Deixa eu ver. A gente até desceu aqui um pouco. Olha só. A gente se afastou bastante do lago aqui. Nem vou correr mais. A gente vai gastar a nossa estamina toda que a gente tem pouco agora. Deixa eu deitar aqui no lago pra descansar um pouco. A gota sumiu. A gente pode ficar um pouco mais tranquilo. Deixa eu ver. Andando aqui. É, vai ser uma tarefa difícil pegar esse Uta. Não vai ser uma coisa tão fácil. Olha só. Ele tá vindo ali, ó. Ele tá correndo. Vou ficar aqui no bote. Deixa eu ver. Andando aqui devagarzinho. Ele deitou ali. Ah, que bicho abusado. Agora vamos pra cima com tudo. Opa, opa, opa. Oh. Mordi. 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 Opa, opa. Ah, deixa eu me afastar. Opa, opa, opa. Ah, vou correr atrás dele. Nossa, a gente tá ferido, hein? Meu Deus. Que isso. Mas eu acho que a gente pelo menos acertou algumas mordidas nele. Ih, a minha stamina tá acabando. Nossa. É, agora a gente tá com problemas. Meu Deus do céu. Eu acho que não tem condição de a gente pegar esse Uta rápido. A gente acertou umas mordidas nele ali, mas... A gente teria que acertar até mais. Esse é o correndo. Acho que ele foi embora. Vou deitar aqui pra descansar um pouquinho. Coitado do nosso Baryonyx. Não teve sucesso na sua caçada. Agora a gente vai ter que descansar aí que a gente tá ferido. Deixa eu ver aqui. O Teiro ainda tá aqui ainda, vendo essa batalha triste nossa. Dois mil anos depois. Depois de muito tempo, finalmente aí estamos com o nosso Baryonyx recuperado, né? Mas, é, a nossa fome ainda tá ali no fundo do poço. A gente tem que procurar alguma coisa pra gente tá caçando. Beber um pouquinho de água aqui. Deixa eu ver. A gente não consegue beber água. Opa. Pronto. Aí. Olha só que maravilha. Opa, opa. Opa. O que é isso? Olha. Parece que tem um Ceratossauro ali na frente. Opa, vamos correr. Vamos tentar chegar um pouco mais perto. Acho que ele tá com uma carcaça. Deixa eu tentar ver que carcaça é esse que ele tá ali. Opa, opa, opa. Ué. Essa carcaça aqui. Deixa eu tentar ver. Vou ameaçar. Vou brigar pela carcaça. Parece ser um Uta. Será que esse Cerato aí conseguiu encontrar o Uta ferido? Que a gente acertou umas mordidas nele na hora que ele saiu correndo. Eu acho que ele saiu correndo já muito ferido. E esse Cerato aí deve ter se aproveitado. Vou ameaçar ele. Opa, opa. A gente tá nervoso. Vou pra cima com tudo. Opa. Mordi. Mordi. Mordi mais uma. Opa. Ha. Mordi. Mordi. Opa. Escutei até um Maia gritando aqui agora. Mordi. Opa. Conseguimos grudar aqui. Tamo indo até que bem. Opa. Opa. Deixa eu virar. Ah. Ah. Meu Deus. Ha. A gente tomou um daninho ali. Pronto. Mordemos mais uma. Mais uma. Meu Deus. Mais uma. Matamos. Ha. Conseguimos aí. Tá finalizando com sucesso. O jovem Ceratossauro. Olha. Deu uma trabalheira pro nosso Baryonyx aí. Coitado dele, né? Agora a gente tem duas carcaças aí. Eu escutei um Maia Sauro gritando aqui por perto. Eu não sei se ele ainda se encontra por aqui. Mas ele deve ter ido embora, né? Viu? Dois predadores por aqui. Opa. Olha ele ali em cima ali. Olá, seu Maia. Tudo bem? Como é que está isso? Agora que a gente está com a nossa... É. A nossa fome não está cheia, né? Isso é triste. A gente vai ter que esperar um pouquinho aí. A gente está se recuperando pra gente se alimentar um pouco, né? Poder estar se deleitando aí com o nosso troféu, né? Doze segundos depois... Não demorou muito. A gente conseguiu aí estar se recuperando com o nosso Baryonyx. Confesso que eu estava um pouco preocupado devido a nossa fome ali estar no zero, né? A gente poderia estar tomando uns prejuízozinhos aí, né? Um danozinho a mais, né? E na tela que a gente estava isso seria perigoso demais pra gente aí, né? Pronto. Minha fome está quase cheia, 100%. Estou escutando uns grunidos aqui. Parece ser do Maia Sauro. Acho que ele ainda está por aqui ainda. Ah, ele está lá do outro lado, olha lá. Comendo arbusto. Maravilha, hein? Isso aí, fica por aqui. Chama a atenção de outros herbívoros pra cá que a gente gosta. Deixa eu olhar aqui em volta. Eu escutei que foi um Ava Ceratops gritando aqui por perto. Será que tem mais predadores por aqui? A gente tem que ficar esperto. A gente não pode dar bobeira. Pronto. Aê, que maravilha. Pronto, enchei uma nossa fome. Aquele U está rápido, então parece que se deu mal. Estava muito ferido, acabou se deparando aí com o Cerato, que o Cerato se deparou com a gente. Um se deparando com o outro, né? Mas a gente vai se deitar aqui um pouco pra estar descansando. A gente ainda está muito ferido ainda. A gente tem que se recuperar. A gente vai ficando por aqui, pessoal. Espero aí que vocês tenham gostado aí da nossa jornada com o nosso Barionix. Muito obrigado aí por ter assistido. Um grande abraço. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, comente aí, deixe seu like, compartilhe. Falou aí! Fui! Fui!